Afinação perfeita Não, isso é muito difícil Cara, ela vai arrasar Agora Olha ela, rapaz, estou indo na praia E aí, eu estou indo na praia E aí, eu estou indo na praia Olha a passagem linda Cara, o que que é isso? E aí, eu estou indo na praia So we mão, let me go, oh oh Yeah, we let me hop in We枕 comigo, oh, oh We let me hop in 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 Que isso é isso, que isso é isso. Obrigado.